Gratidão, gratidão universo, gratidão meus espíritos de luz, gratidão meus mentores espirituais, gratidão povo sicano, gratidão meu Deus. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, rumo aos mil, é, olha só, quero agradecer os meus inscritos e deixar aqui um lembrete, as pessoas sorteadas ainda não se manifestaram, isso quer dizer que no decorrer da semana, se essas pessoas não entrarem em contato comigo, os inscritos sorteados, eu vou estar executando aí um novo sorteio, ok? Meus amores, vamos ver o que a espiritualidade tem pra gente no mês de maio, pedrinha, o montinho de número 1, a conchinha, tá? Montinho de número 2, a pedrinha negra, hoje eu acordei expirada, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pausa o vídeo, respire, tá? Vai lá, curte, compartilha, se inscreva pra chegarmos aos mil, pra termos aí novos sorteios e vamos que vamos. Montinho de número 1, a conchinha, o que a espiritualidade tem pra gente? Vamos lá? A espiritualidade tem transformação na sua vida amorosa, muita transformação na sua vida amorosa, fim de sacrifício, olha só, gente, o que me diz aqui e me mostra aqui, evidentemente, que você vai deixar de sofrer nesse mês de maio, pra alguns, vocês vão deixar o sofrimento pra trás e vão entrar numa nova etapa. Porém, como vem a carta aqui da cegonha, que pode ser gravidez ou mudança, aqui me fala a mudança, o retorno de alguém. Forte, bem forte, amigos presentes, novidades, tá? União, 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 união essa fortalecida. A espiritualidade manda te dizer que você não nasceu pra ficar só, é impressionante, né? Ele ou ela. A espiritualidade manda te dizer também que você realmente tem que cuidar da tua espiritualidade em si, porque você tá muito suscetível a magias, né? a espíritos obsessores. Algo de muito grande a espiritualidade está trazendo pra você, em termos trabalho, em termos família. Olha só, alguém doente na família, se recuperando pra alguns aí, nesse mês de maio, a espiritualidade manda te dizer que vai lhe enviar um conforto do tipo, estar com alguém doente na família, com problemas de vícios, opa, acabaram de falar aqui no meu ouvido, pessoas com vícios dentro da família, ou até mesmo você, você saindo dessa aflição, você deixando de se preocupar com isso, porque as coisas realmente vão se transformar, tá? Aqui temos um corte, e aqui, olha só, você tem que só evitar a espiritualidade, te pede pra te dizer, evite as brigas, evite as brigas sim, você sabe por quê? Porque brigas nesse mês de maio, pode atrapalhar o seu sucesso, e o seu sucesso aí é garantido nesse mês de maio. O motivo tá muito positivo, gente. Na família, pede muito diálogo, tá? Dentro da tua casa, tem pessoa, tem uma pessoa que sofre, né? E você não parou ainda pra conversar realmente com essa pessoa, você não sabe a intensidade do sofrimento dessa pessoa, e a espiritualidade peça que você faça a sua parte, ó, dentro do seu lar, tá? As bênçãos, elas estão vindo sim. Olha, a transformação aí pra muitos é muito grande. Saia da sua zona de conforto, saia da torre, A espiritualidade manda te dizer que você pode tudo, pode tudo o que você quiser. Pode tudo, então. Para pra pensar aí, e começa a fazer as mudanças, e a espiritualidade vai se carregar do restante. Bom, motivo de número dois, roubo de espiritualidade. Olha só, algo atrapalhando o retorno de alguém, a espiritualidade manda te dizer que realmente são energias negativas aí, e palavras que são faladas por pessoas que são próximas a você, que não são positivas e que acabam afastando. Mas também diz que, se você voltar-se pra espiritualidade e usar com sabedoria, você tem aí um mês de maio, como vou te dizer, bem, bem leve. Portanto, você precisa transmutar. A espiritualidade peça que você comece a se movimentar, tá? A estabilidade, ela vem pra você, sim, tá? A tristeza, olha só, pra muitos de vocês aí, tem alguns de vocês aí que estão numa tristeza, gente, num estado deplorável. Espiritualidade manda te dizer que realmente vai vir um conforto, e as dificuldades, elas vão ficar pra trás, porque você vai acabar criando uma ligação muito grande com a espiritualidade, vai acreditar mais em Deus, vai acreditar nos espíritos de luz, no universo, você vai começar a transmutar essa negatividade, e a alegria, ela vai realmente fazer parte da sua vida. Olha só, muito cuidado com pessoas que se aproximam de você, a espiritualidade às vezes permite que até pessoas se aproximem de você, para que você enxergue quem realmente é verdadeiro e quem não é verdadeiro. A espiritualidade te dá caminho. Aqui, fala-me muito do povo de rua, tá? Dos exus, dos encantos. O que me diz é que você, alguns de vocês têm procurado muito essa parte. Porém, a espiritualidade manda te dizer que se você não exercer a sua força interior e começar a praticar da sua energia, mesmo que você esteja fazendo isso, realmente as coisas não vão andar, tá? Mas assim, a espiritualidade, ela quer te dar, ela quer muito te dar. Ela quer te dar muita questão financeira, muita questão de amor, muita questão de saúde. Os desafios para esse mês me mostram pessoas sendo traídas aí em diversos setores. Mas o que a gente vai fazer aqui? Os espíritos, a espiritualidade manda te dizer que se você não estiver respaldado na espiritualidade, vai ficar ruim para você. Você tem tudo, tudo para vencer. Você vai ter sucesso, alegria. Mas a espiritualidade só manda esse recado para você. Se envolve, peça, vibre no positivo, tá? Tem coisas que realmente você vai ter que deixar de lado. Porque vai haver uma transformação aí na sua vida. Bom, lá no início, abriu com essa carta do roubo de energia que é automaticamente falando da espiritualidade. Então, minha gente, vocês que, para muitos aí que escolheram o motivo número dois, transmuta isso aí, entendeu? Faça suas orações com frequência, vibre, tire os minutinhos para você, tá? Outra coisa, essa depressão, tristeza que está se achegando ao teu coração, isso pode te levar um caminho sem volta. E tudo por causa da tua espiritualidade, tá? E esses rituais que você anda fazendo aí com o povo de rua, preste muito bem atenção onde você pisa. É, espiritualidade, manda-te dizer isso. Meus amores, eu agradeço, gratidão a todos vocês, tá? Que os espíritos de luz possam vos direcionar. Gratidão por tudo. Beijos de luz e namastê.